Bem-vindos. Estamos convosco para mais um episódio deste programa O Tempo é Agora, aqui na Diário do Minho TV. Hoje vamos falar sobre o Centro Missionário da Arquidiocese de Braga. E para isso, contamos com a presença da diretora do Centro Missionário, Sara Poças. O tempo é agora. Sara, bem-vinda. Obrigada. O que é o Centro Missionário da Arquidiocese de Braga? O Centro Missionário da Arquidiocese de Braga nasceu em 2011 com o objetivo de dinamizar a nível da diocese a animação missionária nas suas várias vertentes. Ele nasceu porque, em 2010, os bispos portugueses, a Conferência Episcopal Portuguesa, escreveu uma carta, como eu vos fiz, fazei vós também para um rosto missionário da Igreja em Portugal. E nessa carta, os bispos diziam que era importante que todas as dioceses trabalhassem este lado missionário a nível diocedano e não só a nível das congregações religiosas. Na altura, um dos grandes impulsionadores dessa carta foi o Dom António Couto, que na altura era bispo auxiliar de Braga. Portanto, em 2011, tratou-se logo da fundação do Centro Missionário. Ele, no fundo, também congrega os institutos missionários e tudo aquilo que tem a ver com as missões a nível da diocese. Depois, entretanto, e também partindo de um desejo antigo de haver uma paróquia extraterritorial, um desejo que já vinha desde o tempo em que, entre 2013 e 2005, o padre João Torres e o padre Jorge Vilaça estiveram em Pemba. Na altura, o Dom Jorge foi visitá-los e ficou sempre essa ligação. Então, também nesse âmbito do Centro Missionário e para tornar mais efetivo esse trabalho missionário da diocese, em 2014, assinou-se um protocolo de cooperação missionária entre a diocese de Braga e a diocese de Pemba, em Moçambique. E essa cooperação missionária também tem ajudado um bocadinho nesta dinamização missionária e, no fundo, aquilo que nós chamamos de Projeto Salama... É um dos focos do Centro Missionário. Sim, é um dos focos do Centro Missionário e uma das formas que nós utilizamos para trabalhar esta animação missionária aqui na diocese. Como é que a Sara chega a este Centro Missionário? Foste convocada nesse âmbito. Como é que tu entras neste processo? Eu entrei em 2014 porque eu já há alguns anitos, desde 2007, que trabalho em projetos de cooperação para o desenvolvimento e em voluntariado para a cooperação, então já tinha alguma experiência nessa área e, pronto, experiência e também acho que vocação missionária, não é? E, então, entrei um bocadinho também para a concretização deste projeto Salama e, no fundo, para a operacionalização deste projeto e, entretanto, depois acabei por ir ficando. Mas, sim, pronto, porque tenho trabalhado nesta área já há algum tempo. Como é que reúne? Quem é que constitui, neste momento, o Centro Missionário da Arquidiocese? O Centro Missionário é constituído quer por elementos das congregações religiosas, quer por leigos e sacerdotes que já tiveram alguma ligação à missão, quer à gentis, quer à dintra, ou então alguma família religiosa. E, ultimamente, também têm constituído o Centro Missionário e as pessoas que passaram também pelo projeto Salama, ou seja, que passaram por Pemba e pela nossa paróquia de Alcua, não é? A tão famosa paróquia 552 da Diocese de Braga. E, pronto, e as pessoas depois vão, mesmo às vezes as famílias missionárias vão rodando e as pessoas também vão rodando, mas... É uma... Ah, e também o ANIMAG, que é a animação missionária dos institutos missionários, também integra o Centro Missionário e trabalhamos em cooperação. Ou seja, quando nós trabalhamos a animação missionária, nomeadamente nos Outubros Missionários, o ANIMAG junta-se a nós para esse trabalho de animação missionária. E nós reunimos mensalmente, no fundo, para ir coordenando as nossas atividades. Que atividades são essas que promovem ao longo de um ano? Dá-nos um exemplo deste, por exemplo, próximo ano, que estamos já prestes a iniciar. O que é que desenvolve o Centro Missionário? Que propostas tem para nós? Sim. Então, temos... Todos os anos nós celebramos Outubro Missionário num arcipestado. Vamos correndo... Temos corrido os arcipestados da Diocese. Este ano, por exemplo, é em Sulurico de Basto. E o que fazem neste mês de Outubro em Sulurico de Basto? Então, haverá a Vigília Missionária, que geralmente é na véspera do Dia Mundial das Missões. Neste caso, será no próximo sábado, dia 22, às 21, em Britelo. Estão todos convidados. E depois, dependendo do arcipestado e da própria dinâmica do arcipestado, nós propomos atividades. Ou então, aceitamos também que nos proponham qual é que é a necessidade. As necessidades e as dinâmicas do arcipestado e acabamos por nos integrar. Por exemplo, este ano, para além da Vigília Missionária, uma das coisas que está proposta é haver, pelo Animag, a animação, as semanas missionárias, que não são... Ou seja, o pontapé de saída, no fundo, é dado no Outubro missionário, mas é daí que elas aconteçam ao longo de todo o ano, em todas as paróquias, através das equipas dos missionários e das missionárias, que visitam as comunidades, vão às celebrações, vão às catequeses, vão às escolas, vão visitar os doentes. E, no fundo, levam esta alegria missionária, este ardor missionário. Digamos que, ao longo de um ano, naquele arcipestado, há toda uma dinâmica a partir desta proposta do Outubro missionário. Sim. Depois, por exemplo, também, integramos-nos noutras atividades do próprio arcipestado. Por exemplo, este ano, em princípio, integraremos o Dia da Juventude, que também vai acontecer no arcipestado, mas depois, há vários anos, temos organizado, em vários arcipestados, cursos de misiologia e também... O que é isso de cursos de misiologia? Então... O que são esses cursos? Esses cursos abordam temas no âmbito da missão, não é? Pode ser adgentes ou adintra... Qualquer pessoa pode fazer um curso desse? Sim, qualquer pessoa pode fazer. E, pronto, e depois também os fazemos adaptados à dinâmica do próprio arcipestado. Pode ser numa versão mais concentrada, por exemplo, dois fins de semana, pode ser ao longo de dez sessões, pode ser quatro sessões, pronto. E depois vamos selecionando os temas de acordo com o tempo também que temos. Mas, no fundo, trabalhar os documentos da Igreja que falam sobre as missões, as obras missionárias pontifícias, pronto. Sendo que é a mais conhecida e é que está agora em renovação, a infância missionária. E também, continuando um bocadinho a responder àquilo que perguntou, daquilo que é o trabalho do Centro Missionário, também este apoio à criação de grupos da infância missionária, que é uma obra missionária pontifícia que agora está em renovação, que, no fundo, ajuda a que as crianças tenham desde pequenas um contacto com a missão e uma sensibilidade missionária. Ou seja, no fundo, perceberem que existem crianças noutras partes do mundo que vivem de forma diferente e que, pronto, muitas vezes não é melhor nem pior, é simplesmente diferente. Então, abrir as crianças é esta ideia do diferente, dos diferentes continentes, de sair do seu quintal, de rezar por outras crianças. No fundo, eu estar em comunhão com outras crianças do mundo. E depois também existe a dinâmica dos mielheiros missionários, que é pôr uma moedinha que dá para uma causa que, todos os anos, é escolhida pelas obras missionárias pontifícias para um determinado continente. E nós já temos grupos de infância missionária que, pronto, em princípio serão diferentes da catequese, mas podem funcionar em conjunto. Pois eu ia perguntar, o que é isso de um grupo de infância missionária? Como é que isso é nas paróquias que isso acontece? Como é que eu posso ter acesso? Vamos ver que alguém que nos escuta e que nos vê e que possa despertar esse interesse. Olha, eu gostava, se calhar, de fazer um... Como é que se constitui um grupo de infância missionária? Nas comunidades, nas paróquias? Sim, nas comunidades. Geralmente são grupos com crianças e até adolescentes, ou seja, dos 13 aos 15 anos. Aliás, até convém que sejam grupos mistos que também trabalham para essas causas, mas existe um guião próprio. Essas crianças reúnem uma vez por mês e nesses encontros têm atividades concretas missionárias. São sessões geralmente muito alegres, muito dinâmicas, porque o missionário tem que ser uma pessoa alegre e que trabalha essas várias dimensões de abertura ao mundo e para conhecer crianças de outros continentes através de dinâmicas. Nós, este ano, no Dia do Catequista, propusemos também que as pessoas experimentassem, não podendo fazer grupos, que, por exemplo, fizessem uma sessão por mês de infância missionária utilizando os materiais que existem, os guiões, lá nos serviços centrais da Diocese, onde é a sede do Centro Missionário. Quem tiver interesse pode deslocar-se aos serviços ou enviar algum e-mail, entrar em contacto convosco, para dar esses pequenos passos de infância missionária. E nós estamos muito contentes porque, em 2017, criou-se o primeiro grupo como tal de infância missionária aqui na Diocese, que foi o nosso tipo de estado do povo de Varzim, Vila do Conde, na paróquia de Balazar. Entretanto, ali, nesse tipo de estado, houve, assim, uma contaminação e houve mais grupos que se formaram e agora, este ano, parece que a pandemia ficou, assim, um bocado parada, mas, entretanto, este ano vão abrir grupos, quer na Pova de Lanhoso, quer aqui em Braga, em Guimarães e, portanto, estamos, e provavelmente outros, esperemos também que o Dia do Catequista tenha dado frutos a esses níveis, porque realmente achamos que é importante e que é importante que as crianças desde pequenas tenham este espírito missionário, este espírito de missão e que depois também contagiem as suas famílias, não é? E para formarmos um grupo é preciso alguma formação prévia ou pode ser um catequista ou até algum elemento da comunidade com esse desejo no coração e vamos para a frente? Sim, sim, pode ser, embora depois nós apoiamos, temos formação, por exemplo, agora no início do ano também tivemos uma formação a nível até de interdio-susano, organizado pelas obras missionárias pontifícias, mas também apoiamos os grupos que se estão a formar, ou seja, se falarem connosco nós podemos apoiar e ir às paróquias, como tem acontecido nesse, por exemplo, quer em Braga, quer em Guimarães e na Pova de Lanhoso, temos apoiado esses grupos que estão a iniciar, no fundo apadrinhamos estes grupos e apoiamos os animadores, os catequistas que o queiram formar. Que outras atividades desenvolveis ao longo do ano? Então, também a nível de uma das coisas que também fazemos e que também é importante divulgar e no âmbito do projeto Salama, mas não só, é uma formação de voluntariado missionário, ou seja, no fundo esta formação foi criada com o objetivo de formar pessoas, de angariar pessoas para partirem em missão para o Salama, para a nossa paróquia da Ocua, mas também é aberta a outros grupos da diocese que queiram integrar a formação ou pessoas que queiram fazer a formação. Por exemplo, o grupo da Missão Amares, que é um grupo de voluntariado missionário que existe na Escola Secundária da Ocua, faz formação connosco e já outros grupos fizeram formação. Portanto, a formação é aberta. Essa formação tem três componentes. Tem uma componente mais técnica, no fundo, o que é a cooperação missionária para o desenvolvimento, o que é o desenvolvimento, questões de interculturalidade, educação para o desenvolvimento, cooperação para o desenvolvimento, esses termos mais técnicos que é importante que as pessoas conheçam, porque é a forma de perceberem um outro contexto para o qual vão partir. Depois tem um lado mais também de missiologia, no fundo, doutrina missionária da Igreja, também doutrina social da Igreja, e depois tem um lado também mais de desenvolvimento pessoal, no fundo, e de relações de equipa, vida em grupo, vida em comunidade, porque no fundo também é um grande desafio, não é? Principalmente para quem parte em missão por um ano, estar um ano a viver com pessoas... E uma realidade completamente diferente. Uma realidade diferente, com pessoas diferentes. Tem sido um grande desafio, percebemos que o tem sido, e é importante também trabalharmos essa questão. Portanto, tem essas três componentes. No dia 19 de novembro vai haver um encontro, aquilo que chamamos de um encontro inicial, que no fundo é a apresentação da formação e também do projeto. Portanto, quem quiser, se estiver a pensar, dar um ano da sua vida, ou mais, para a missão, ou então fazer um outro projeto qualquer de cooperação missionária na Diocese de Braga, ou de voluntariado para a cooperação, pode fazer esta formação. Ou qualquer pessoa, no fundo, pode fazer, porque em termos de... Portanto, achamos que é uma formação com algum conteúdo interessante neste... Faz bem a qualquer pessoa. No dia 19 de novembro, quem tiver esse desejo, essa curiosidade, pode participar nesse encontro inicial. Exatamente. Onde é que lhe corre esse encontro? Lá nos serviços centrais da Diocese. Todo dia? Não, será das 10h ao meio-dia, mais ou menos, duas horinhas. Falaste já várias vezes no projeto Salama e depois também na paróquia de Okua, mas explica-nos melhor o que é esse projeto Salama, em que consiste, como é que se desenvolve, Então, o projeto Salama, eu já falei como é que ele surgiu, dessa presença de dois sacerdotes aqui da Diocese, na Diocese de Pemba. Entretanto, em 2013, quando o Dom Luís Fernando de Lisboa tomou posse como bispo de Pemba, e como ele conhecia já esses sacerdotes, ele contactou a Diocese de Braga para que houvesse essa cooperação. Essa cooperação, que começou em 2014, é por 10 anos, portanto, vai em 2024 fechar um ciclo, e ela consiste, essencialmente, em... Ou a componente principal é, então, a Diocese de Braga assumir essa paróquia de Okua, essa missão de Okua, com toda a sua dinâmica pastoral. Porquê que se chama Salama? Salama é o cumprimento na língua Macua, e geralmente é a palavra que toda a gente, quando chega ao Okua, aprende. Toda a gente diz, ou é o cumprimento, é como se fosse o Olá, Salama, Salama, que é o Olá, é quase o Olá como estás. E por isso é que achamos que, como é a palavra que toda a gente sabe, em Macua, que é a língua local que se fala na paróquia de Okua. Então, é também aí uma dificuldade, a língua. Sim, sim, se calhar também é uma dificuldade e é um desafio, não é? E é por isso que depois, quando os voluntários e as voluntárias partem em missão por um ano, só ao final de um ano é que conseguem perceber algumas coisas. Porque realmente há esta dificuldade, embora, pronto, a linguagem é muito mais do que as palavras, mas sim, é uma das dificuldades, não é? Os sacerdotes, quando chegam, as eucaristias têm, ou todas as celebrações têm que ser traduzidas, não é? E, pronto, e mesmo na comunicação com os catequistas, com os agentes da comunidade, das comunidades, agentes da pastoral das comunidades, a língua, pronto, todos eles falam português mais ou menos como nós falamos o Macua. Não muito fluente, portanto, sim, há algumas dificuldades a esse nível e depois é preciso algum tempo de adaptação. E daí também nós falamos de, no mínimo, de um ano, mas claro que a maior parte dos voluntários chega ao fim do ano e pensa, só agora é que devia estar a começar. É possível prolongar esse tempo? Sim, até três anos, neste momento não houve, nós dizemos de um a três anos, neste momento nunca houve ninguém que quisesse ficar mais de três anos, mas acho que também isso não será impedimento. Mas também a ideia deste projeto é que várias pessoas também vão passando por esta missão, quer sacerdotes, quer leigos, as equipas missionárias são constituídas por um sacerdote ou mais, e leigos e leigas que, no fundo, trabalham em conjunto tudo aquilo que é pastoral, como é conhecido em qualquer paróquia, e depois também tem uma dimensão de apoio social que vai ao encontro daquilo que são as necessidades da comunidade. Por exemplo, temos um projeto na área do aleitamento materno, da nutrição, a missão também tem um posto de saúde, não sendo assumido, é público, mas apenas o edifício é da paróquia, mas é claro que acompanhamos também, vamos acompanhando as pessoas, também há uma escolinha que está a ser reabilitada, por exemplo, um outro trabalho social que tem sido bastante relevante nestes últimos tempos, mas o que acaba por ser, neste âmbito da pastoral social, é o apoio aos campos de reassentamento de pessoas deslocadas, como toda a gente sabe, a província de Cabo Delgado, que é onde fica a paróquia da Alcu e que corresponde à diocese de Pemba, está em conflito, a zona norte da província está em conflito desde 2017, e pronto, tem havido ataques de insurgentes, e existe uma grande quantidade de pessoas deslocadas, que se deslocaram do norte da província para a zona sul e para outras províncias, a paróquia da Alcu fica no sul da província, portanto, no seu território tem dois campos de reassentamento, os campos de reassentamento são campos que o governo disponibiliza para que as pessoas deslocadas possam construir uma casa com as suas famílias e também tem disponível uma chama, ou seja, um terreno agrícola para que a família possa cultivar e, no fundo, ter ali um sustento alimentar, embora também haja algum apoio alimentar nos primeiros tempos para as famílias, pronto, a ideia é que as famílias depois se tornem sustentáveis, pronto, autossustentáveis a nível de alimentação e nesses campos de reassentamento, pronto, existem, pronto, todas as pessoas, ou a maior parte das pessoas, todas foram deslocadas de, pronto, em situações de, pronto, que tiveram de deixar as suas casas, muitas vezes viram a ser assassinadas as pessoas da sua família de forma violenta e, portanto, há muitas questões traumáticas, mas, no fundo, o que nós fazemos é dar algum apoio para além de espiritual também, até porque não trabalhamos só com cristãos, trabalhamos com todas as, apoiamos todas as pessoas e também ser, no fundo, uma presença para que as pessoas possam, em que as pessoas possam confiar, no fundo, é um pouco isso, e, no fundo, ir ao encontro de algumas situações e necessidades das pessoas, nomeadamente, pronto, e também acho que também é uma boa altura de dizer que nós fizemos uma campanha em 2020 para apoiar a situação de Cabo Delgado, que chamamos Juntos por Cabo Delgado, e essa campanha, até ao final de Maiangariou, cerca de setembro de 2020 a maio de 2022, cerca de 100 mil euros e esse dinheiro, que foi entregue ao fundo de emergência da Diocese de Pemba e à Cáritas de Oceana de Pemba, foi utilizado, maioritariamente, para a construção de casas, ou seja, no fundo, as chapas de zinco, o cimento, coisas que não podem ser construídas com o material local e mesmo para materiais de cozinha, tudo aquilo que as casas precisam. Melhorar as condições de habitabilidade das pessoas. E agora, em setembro, quando esteve cá o D. Juliás, que é o atual Bispo de Pemba, porque, entretanto, o D. Luís saiu, ele agradeceu, no fundo, essa colaboração e também incentivou que se continuasse, no fundo, a apoiar essa causa, porque realmente os conflitos ainda não terminaram. É possível continuarmos a apoiar? De que forma é que podemos fazê-lo? Sim, existe uma conta da Diocese de Braga, onde as pessoas podem depositar dinheiro, se houver possibilidade de... De darmos a conhecer essa conta. Sim, sim, sim. Essa é uma das formas de nós colaborarmos com a paróquia da Ocu, vamos dizer assim. É uma paróquia que território, mais ou menos, para termos uma noção, porque falaste aqui já de várias abrangências, não estamos a falar de uma paróquia pequena. Não, estamos a falar de uma paróquia que tem mais ou menos a dimensão da Diocese de Braga. Portanto, em termos territoriais, ela tem 97 comunidades, mas as comunidades lá são quase como as paróquias aqui. As comunidades são formadas quando existe um conjunto de cristãos batizados, que no fundo começam a celebrar, ou já existe um número considerável de cristãos que começam a celebrar ou reúnem-se num determinado sítio para celebrar. Então, forma-se aí uma comunidade. Então, tem 97 e em princípio irá crescer, mas é um território muito vasto mesmo. É uma Diocese, estamos a dizer que corresponde à nossa Diocese. E há aí uma dificuldade também de movimentação dos próprios missionários. Tem sido fácil a disponibilidade de pessoas aqui da nossa Diocese para participar nesse projeto? É assim, tem sido, acho que providencial. Ou seja, não têm existido imensos voluntários, mas têm existido voluntários sempre disponíveis para esta missão. Portanto... Desde que ela começou ainda não foi interrompida? Não, não. Esperamos que o Espírito Santo continue a providenciar os missionários, leigos e sacerdotes para esta missão. Que avaliações recebes quando eles voltam ou quando comunicais? Que experiências são partilhadas? Do que tu recordas? Conta-nos uma ou duas coisas que vais ouvindo dessa experiência missionária. Eu acho que isso daria um outro programa. Aliás, é uma boa proposta. Propor que alguém venha... Das pessoas que regressaram... Um dos missionários venha cá. Mas eu acho que é sempre uma experiência, para além de inesquecível, é uma forma diferente de olhar o mundo, de olhar uma realidade diferente. Pronto, é muito difícil de explicar por palavras, mas a verdade é que o que as pessoas partilham é que realmente... É um ano, apesar das dificuldades, muito feliz, que as pessoas realmente se sentem muito felizes na missão. Vai transformando a própria vida. E vão aprendendo com o tempo. E isso acho que tem sido uma das coisas também que temos percebido, que é... Nós aqui estamos muito habituados a fazer, a fazer, a fazer, a fazer. E, obviamente, nestes contextos também é importante fazer, mas depois também aprendemos a importância de estar, de aproveitar também as pessoas, aproveitar... E do que isso também pode mudar a vida das pessoas, o estar, o conversar, o ter tempo para estar com as pessoas, porque isso é valorização. Outra questão também que é importante é esta questão da comunidade, de aprender a ser comunidade e aprender que os leigos, no fundo, são muito... A Igreja de Moçambique é uma igreja ministerial, ou seja, todos os leigos é que assumem todos os ministérios. Dando em conta que existe um padre para um território como a Diocese de Braga, isso aqui é impensável. Todos os leigos são altamente, pronto, independentes no trabalho que realizam. Embora, obviamente, é com toda a alegria que recebem o sacerdote e a equipa missionária. E é essa alegria também, obviamente, é uma das coisas que é muito... Uma das experiências muito boas também para a comunidade. Mas este ser comunidade e a forma como a comunidade se organiza para a realização das atividades da pastoral, da dinamização normal da pastoral, é muito interessante. Com todos os desafios que isso tem, obviamente que não é perfeito, mas é uma experiência interessante esta forma como as comunidades se auto-organizam. E acho que, se calhar, em termos de aprendizagem para nós, uma igreja mais antiga, pode ser interessante esta igreja nova, com estardor, missionário dos primeiros cristãos. de quem está neste processo de evangelização dos primeiros cristãos. É muito interessante. Há outros projetos a decorrer ou que possam vir a acontecer no futuro, para além deste projeto Salama? O Centro Missionário vai dinamizando outros projetos mais próximos de missão? Vamos apoiando outros projetos, para já, temos também, o projeto Salama também vai tendo vários desafios ao longo do tempo e vamos tentando também ir ao encontro desses desafios. Mas, sim, vamos apoiando outros projetos que nos vão sendo solicitados. Mas, sim, pronto, para já... O foco é este projeto Salama. O foco é este projeto Salama, sim, sim, sim. Mas já há pouco falaste que Amares também desenvolve na escola um outro projeto. Sim, o Missão Amares, que é com o Clube de Solidariedade, através da Educação Moral Religiosa Católica, e que, sim, e, por exemplo, também, é uma das possibilidades, por exemplo, que outros projetos, daqui da diocese, ou outros... Podem nascer assim. Sim, e podem ir também, podem utilizar também a Paróquia da Ocua como local de missão, porque, entretanto, também há relativamente pouco tempo nós tivemos a fazer na Casa da Missão uma casa de hóspedes para poder, precisamente, receber pessoas da diocese que queiram fazer uma experiência missionária de mais curta duração. Que é um aspecto interessante. Então, a Ocua não é só um ano. Vamos dizer, vamos pensar melhor. Se houver alguém que queira dispor um pouco do seu tempo e que não tenha a possibilidade de um ano, mas que possa fazer esta ação missionária, também pode acontecer? Pode, pode acontecer. Pronto, convém sempre que faça assim, pronto, participem assim um bocadinho na formação. Claro, terá que passar por esses passos todos. Mas é possível fazer uma ação missionária em Ocua num tempo mais curto? Sim, sim, sim. Até há pouco tempo não era possível, porque não havia condições físicas, mas agora já é possível, sim. Então está aqui um bom projeto para irmos divulgando e implementando. Exatamente, para irmos divulgando, sim. E um dos projetos também que é uma das ações que queremos realizar e será precisamente essa, das férias missionárias, haver nomeadamente até sacerdotes, por exemplo, que queiram ir também numa parte das suas férias para Ocua. Também temos desafiado todos os anos os seminaristas para fazerem esta experiência. Ainda por cima, uma das coisas que também faz parte também deste projeto de cooperação missionária é o facto de haver quatro seminaristas da Diocese de Pemba que estão aqui na Diocese de Braga a fazer a sua formação e nós às vezes brincamos com eles a dizer que eles não estavam a fazer bem o seu trabalho porque não houve nenhum seminarista da Diocese de Braga que queira ir para o Diocese de Pemba nem que seja por um curto espaço de tempo. Mas deixamos este desafio e com certeza que os espíritos santos... E esses jovens estão cá no nosso seminário? Estão no seminário concilia, sim. Então temos aqui já um grande desafio a podermos desenvolver nas nossas comunidades a criarmos a infância missionária, este é um dos grandes objetivos que percebi para estes próximos tempos também a possibilidade de dinamização missionária com esta ligação com todos os projetos que existem em Ocua o projeto Salama e todas as suas envolvências e agora até há uma experiência, se alguém não tem aquela coragem de se dispor para um ano se quiser, pelo menos há algum tempo, então entra neste ciclo de formação, não é? Sim. No dia 19 de novembro, entrar em contacto convosco, ficar a conhecer um pouco mais. Sim. Que outras atividades podes deixar-nos ficar aqui? Estamos quase a terminar o nosso programa. Sim, nós vamos também fazendo um ciclo de testemunhos missionários online. Também durante este ano, ou durante todos os anos, costumamos promover um encontro de voluntariado missionário no fundo para voluntários missionários de várias famílias e de vários contextos que partiram em missão e que, no fundo, quando regressam, sentem aquela coisa de... É quase inexplicável que a pessoa voltou, está cá, mas no fundo ainda tem o seu coração no sítio onde esteve a missão. E então é quase uma terapia. Não estou a brincar, mas é no fundo um encontro de voluntariado missionário para que, no fundo, também possamos saber, trocar ideias, trocar experiências e também perceber como é que podemos também colaborar mais nesta... A nível da diocese, o que é que podemos ir fazendo mais. Depois, pronto, também temos uma colaboração e, entretanto, que começámos o ano passado com o Departamento para a Presença da Igreja da Diocese, nomeadamente das aulas de Educação Moral Religiosa Católica. E a ideia é que, este ano, os professores comecem a trabalhar, a partir do Salam, alguns temas também missionários. E, no fundo, sensibilizar isto também, os alunos também para a missão, para o projeto, não é? Para, pronto, para que, no fundo, possam ser futuros também missionários e candidatos à missão. E, no fundo, também para divulgarmos o projeto a nível das escolas, porque achamos que ele é demasiado rico para ser vivido só pelos voluntários que lá estão. Então, um bocadinho nesta... Sem dúvida. Vamos preparar algumas planificações, as pessoas também vão ter alguma formação para poderem, depois, trabalhar esses temas com os alunos. E a ideia é que eles, depois, também possam, a partir das escolas, dos clubes, ou, pronto, ou de iniciativas das escolas, promoverem algumas ações de divulgação do projeto. Também estamos a criar uma exposição para que também possa, sou por Salama, para que também possa ajudar essa divulgação. E este ano, pronto, esse vai ser também, assim, um grande desafio que nós queremos implementar nas escolas, porque também percebemos que isso tem alguma abrangência. E também faz sentido este trabalho de colaboração entre os departamentos da Diocese. Como é que nós podemos ficar a continuar a conhecer? Há uma página, é na página da Diocese? Temos uma página própria? Como é que conhecemos melhor tudo isto? Agora, com esta curiosidade, ficou deste nosso encontro. O Centro Missionário da Arquidiocese de Braga, como é que pode conhecer-se melhor? Então, temos uma página, que é na Arquidiocese de Braga, que se chama Centro Missionário. Depois temos página no Facebook, que se chama Missão Comab. E também no Instagram, que se chama Comab Salama. Acho eu. E essas são uma das formas de podermos continuar a acompanhar. E nessa página, eu acho que aí, acho que também é interessante, porque nós acompanhamos, através das páginas, das redes sociais, acompanhamos um bocadinho aquilo que se vai passando em Okua. E temos-nos, embora, pronto, a internet geralmente é boa, às vezes nunca é rápida, mas é importante, isso é uma das coisas que temos tentado investir, é que no fundo também as pessoas cá possam acompanhar esse trabalho da paróquia, que ao fim de algum tempo, dessa paróquia da Okua, porque ao fim de algum tempo, para as pessoas já é normal, mas para cá é tudo muito diferente. Então, acho que também é uma boa forma de comunicação. Fiquei, então, o convite para seguirem nas redes sociais o Centro Missionário da Arquidiocese de Braga e na própria página da Arquidiocese, aquela secção destinada ao Centro Missionário, para ficarem a conhecer melhor todas estas iniciativas e, em concreto, para nos empenharmos ainda mais neste projeto do Salama. Obrigado, Sara, pela presença aqui neste episódio do O Tempo é Agora e obrigado também a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser.